E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, o pai também, floga, flogo no vlog, Ashley! Floga! Reage no reage, Ashley! Reage! E hoje a gente vai trazer um react de... Friday Night Fug! Sim! E hoje a gente tem uma pergunta pra começar esse vídeo. Qual é a pergunta? Que horas você está vendo esse vídeo? Comente aqui que horas você está vendo esse vídeo que a gente vai estar dando coraçãozinho. Que hora que nós estamos gravando, Ashley? Meio dia e 52. Meio dia e 52. Comenta aqui que hora que você está assistindo. Beleza? Vamos que vamos, galera. Desafio do like hoje é deixar o like antes das nossas mãos pegarem fogo. Então vamos, desafio do like. 5, 4, 3, 2, 1. E está pegando fogo. Você conseguiu deixar o like? Você não conseguiu dar tempo ainda? Vai cortar até ela entrar em... Ai, meu Deus do céu, cortou. Friday Night Flanking mais Brawl Stars. Como seria essa mistura? Não sei. Esses dois jogos de sucesso? Ficou legal. Ah, olha que da hora, hein? Ah, pena que é curto. Acabou. Vamos ver de novo, porque é muito curto, galera. Vamos ver de novo. Ficou legal, né? Ficou da hora. Ficou bem bacana. Ó. A princesinha ali, os personagens. Os cactos lá atrás dançando. Esse aqui parece o Elvis, tá, galera? Esse aqui é o... Aquele... Como que é o nome desse aqui, produção? Esqueci, mas vocês sabem, comenta o nome desse personagem, que ele parece o Elvis. Friday Night Funk tá diferente. Não acredito. Fizeram a versão Lego, Ashley. Ficou legal a versão Lego. Olha que demais. Você sabe que isso aí ele faz take por take. Ele mexe um pouquinho, vai e tira um print. Vai e vai de pouquinho e tira uma outra foto, sabe, né? Sim, é muito complicado. É muito complicado. O cara que faz isso aí tem empenho, galera. Esse tem empenho. Olá, 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 que da hora. Caraca, ele conseguiu fazer o... Como que é o nome dele? Skid e o Pump. É, Skid e o Pump é o nome dele. É esse aí. Tá lembrando uma coisa, que está chegando o Halloween aqui nos Estados Unidos. Galera, se preparem que vai ter vídeo do Halloween no Pai Também Vlog. Então se inscreve lá pra gente chegar a um milhão logo. Bora, bora. Aqui, né, no Pai Também Vlog, meu, como que eu confundo esse canal. Não esquece de clicar aqui no inscreva-se. E no seguinte, notificações. E vai em todas, tá? Pra não perder nenhum vídeo, que a gente lança vídeo todo dia aqui. Fusão dos inimigos. Como assim? Vai misturar os inimigos? Ah, personagem de Five Nights at Freddy's. Nossa, que doido. Nossa, esse ficou... Pera aí, vamos dando pausa, galera. Foi muito rápido pra entender, ó. Aqui, ó, o Boyfriend com quem? Esse aqui é uma caveira? Esse daí eu não lembro o nome. Mas aqui é do que, Minecraft, isso aqui? Não, é... Five Nights at Freddy's, um jogo de terror. Vamos ver. Nossa, ficou cabuloso aquele livro. Não gostei, não. Não gostei muito. Prefiro o Boyfriend original. Isso aqui ficou muito bad, galera. Vamos pro próximo. Pai da Girlfriend, com quem? Esse daí eu também não lembro o nome. É muito personagem na história de Five Nights at Freddy's. Tem que ter só um personagem ou no máximo dois. Aqui, ó. Pica-pau. Pronto, acabou. Pica-pau. Não entendi esse final. Vamos ver a fusão deles. A fusão deles ficou engraçada. Ah, na verdade, foi isso que a menina não mudou nada. Ele continua roxo com o olho preto e a boca preta do pai da Girlfriend. É, só que sem a roupa do cara lá e sem o tapetão. É, faltou colocar o tapetão. Acho que foi o mais legal colocar o tapetão. Esse aqui é quem? Esses dois aqui? Esse é o Senpai e o outro é o guardinha que é tipo... Do Friday Night at Freddy's. Do Friday Night at Freddy's. Do Friday Night at Freddy's. Hã? Ele virou 8-bit. Meu Deus. Por que ele virou 8-bit? Porque o Senpai é um jogo, né? Oh, my God. Quem não sabe 8-bit é quando é assim, tudo granuladinho, assim. Igual aquele filme do Pac-Man. Então, tem as referências a isso, tá, galera? Beleza? E agora aqui a mãe da Girlfriend. E a Baby. Vamos ver. Ela é um animatronic. Esse ficou doido. Olha esse aqui, galera. Nossa. Senhora, esse ficou muito louco, né? Esse ficou assustador. A Sofia aí, ó. Sai correndo. Gumball, até você? O que? O Gumball também virou... Meu Deus. O Ricardo, pai dele. O Ricardo, pai do Gumball, é muito bobo, né? Eu achei os episódios com a Ashley. Olha o Gumball. Meu Deus. Gumball é legal. Eu acho legal o Gumball. Eu achei pouquinho com a Ashley, mas é um desenho que eu assistiria mais. Mais tempo, se eu tivesse... Uma batalha. Caraca, vocês estão batalhando, ó. E por que o pai do Gumball é tão bobinho? É porque a mãe dele protegeu muito bem. Ele ia aprender a cortar um pão. Não pode. A mãe do Gumball era a esposa do pai do Gumball. Ah, a mãe do Ricardo, que é o pai dele. Sim, era muito protetor. E por isso ele ficou meio... Bobinho, assim. Ele não sente, né? Não sabe de nada, não sei. E aí, a do Lu, misturou com o Sérgio Malan. O que é isso? Jorge? O que é isso? O Chaves? O Chaves e o Kiko. Deixa eu ver de novo. Meu Deus. Muito bom. Chaves é outro clássico, galera. Comenta igual o desenho favorito de vocês aí embaixo. Que a gente vai estar dando coraçãozinho. O meu desenho favorito, acho que mais marcou. Tem tantos, mas acho que foi Pokémon, Dragon Ball Z. Eu não tenho a mínima ideia de um... Aí você não gosta de nenhum desenho, galera. Gosta de documentário. Já sei, Fony. Que? Fony, é um filme. Mentira, mentira. Ninguém nunca assistiu isso. Não, é o que mais marca, o que você mais assistiu, o que mais vai te lembrar. Rapunzel. Rapunzel? Assisti, sei lá, umas 42 vezes. Rapunzel, tá bom. Aí, valeu, aí, valeu. Midas? Até você? Como assim? Meu Deus, a bananinha e o Midas. Onde a banana, a banana atrás? Aí atrás a banana. E o Midas do Fortnite, guys. Que isso, velho? Que doido. Meu Deus. Esse ficou muito da hora, muito da hora. Os caras capricharam. Olha a música. Olha a música de espião do Midas, do Fortnite. Galera, não esquece de apoiar na loja do Fortnite, o código PAI também joga. É muito importante, se você joga Fortnite, a gente tá trazendo vídeo de Fortnite. Semana passada a gente postou do Parkour, né? Que ficou bem legal. E também, não esquece, se for comprar algum jogo na App Store, usa o código PAI também. Joga tudo junto, que você ajuda muito. Minecraft ou Friday Night Funk? Espera aí, agora eu buguei. Ficou quadrado agora o... Meu Deus. Ai, que da hora isso, ficou da hora. Ficou legal. E eu acho que é mais fácil fazer isso. Você pega uma caixa, aí você pinta a caixa que nem ele aqui. Eu acho que ele pintou a caixa e colocou os negócios assim. Fica mais fácil. É, que a cabeça do cara é quadrada. Aí, acho que ficou uma ideia pra você. Você pega a caixa e começa a personalizar e fazer... Minecraft cosplay. Ó, você faz uma boca desenhada, aí faz o olho e acabou. Só que o meu ficaria muito bugado. E ela quer pintar o cabelo de rosa, o que você quer pintar? O cabelo de rosa. Pra eu conseguir ter o cabelo rosa. É verdade. Não, mas é que ela botou a meta que quando ela bater 300 mil inscritos no canal, a filha também joga, ela vai pintar a ponta do cabelo de rosa. Sim. Eu falei, pintar só as pontas, que se na escola brigar a gente corta daí as pontas do cabelo. Nokia, o verdadeiro chefão. Meu Deus. Esse celular. Esse a Ashley nunca viu na vida real, né, Ashley? Não, na vida real não. Esse é o Nokia tijolão. Olha que legal. 3, 2, 1. Muito da hora, muito da hora. Esse era o toque que tocava, tá, galera? Pra atender o telefone. É muito legal esse somzinho que foi. Sabe o que o Solar fazia antigamente, galera? Nada. Só ligava. Oh my God! Enviar uma mensagem de texto. Não é hoje em dia que você pode instalar milhares de jogos, milhares de jogos legais, milhares de coisas. Claro que dá. Não, você não busca o celular. Ah, não, depende do celular também, né? Quanto mais espaço, melhor o celular. O teu, o teu é porque esse teu era... É meu, que foi da mãe, que foi não sei de quem, foi pra você. É, mas um da mãe era muito bugado, não dava pra instalar um joguinho que já era. Ficava tudo... Fica a dica, esse aqui que é celular pra jogar, compra com bastante espaço. Novo chefão. Como assim? Que que é isso? Meu Deus! Que que é isso? Pato. É um pato, não é um pato. Isso aí é um papagaio. Papagaio. Que que é isso, mãe? É um papagaio vermelho. Olha lá. Esse chefão é perigoso. Agora já era. Cuidado. Caraca! Cuidado com ele. Ele vai roubar seu pão. Como assim roubar seu pão? Por que isso tá... Ah é, é verdade. Eu roubar seu pão. Ô baterista. Vamos ver, como assim? Agora dá pra tocar. Nossa, é sério? Que legal! Puxa vida, que legal. Eu tenho que ter isso. Ele fez uma gambiarra lá. Que legal! Ele fez uma gambiarra pra jogar Friday Night Funk com aquele simulador de bateria. É, muito maneiro. Demais, demais. Eu já fazia isso. Demais, demais. É, quer? Quero. Tem que trabalhar bastante pra comprar essa bateria. Não sei quanto quer. Nem sei se tem mais essa bateria a vender. Provavelmente é pra aqueles jogos de bateria mesmo. tipo Rock Band. É difícil, hein? É, muito difícil. O cara tá bom. Ele acertou certinho, ó. Ó. É, errou ali. Só porque eu falei. Eita, sabe o que eu falei? Dei azar pro cara. Só porque você falou. Você tinha que ter falado. Você tinha que ter falado. O cara é boa. O jogo não sai de você. Sai. O pico. Ah, na verdade, a rua é escrito pico. Mano, que doido, hein? Caraca, é coincidência. Ontem a gente viu uma rua aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos chamado Joelmo Chimbinha. Mentira. Chamada de Lacklack. É um youtuber americano. Você vê, né? Tem uma rua exatamente com o mesmo nome dele aqui nos Estados Unidos. E que é um hero da HyperX. E que é um hero da HyperX. Igual o Papito. Eu também sou um hero da HyperX. Yeah. Como errar? O primeiro Friday Night Funk. Como assim o primeiro? O que é isso? É um jacaré? Meu Deus. Meu jacaré é a única coisa que eu consigo lembrar da Flórida. Olha o Mario. O Mario. Ah, é o jacaré. É o chefão do Mario. Eu acho que é o nome dele agora. Ah, é o jacaré. Também não lembro o nome. Vamos chamar ele de Chimbinha. É o Chimbinha. Aí, ó. Olha os pássaros. Esse é da hora, hein? Olha a princesa. Isso aqui realmente. Agora, hoje em dia, ela tem cabelo moiro. Muito da hora. Muito da hora. Deixa eu ver de novo essa parte aqui do Mario. Achei da hora o Mario e o Luigi ali. Aquela parte que eles estão cantando. Ó. Que massa. Muito da hora, galera. Muito da hora mesmo. Olha pra frente. Tá, tá, tá. Que isso? Quatro baguentes. Você... Piores vídeos separados. Pastel. Pastel. Esse meme é muito bom. Eu nunca vi esse meme original. Olha o Pastel. Não viu? Não. Vamos procurar. Vamos procurar. Agora fiquei curioso no chat. Chat não. Galera. Pai Gang. Deixa eu ver. Ai, eu não faço. Personagens. Versão. Desenho. Vamos ver esse aqui. Ficou legal. Ah, girlfriend. All boyfriend. Caraca, o Pico. Ficou muito massa. Esse aqui de fome não ficou muito legal. Esse ficou igual. Míder. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Ah, então. Ok. Ficou legalzinho. É, eu acho que o que... Ele ficou só pixelado. É, só pixelado. O que eu achei mais da hora mesmo aqui, galera, foi o Pico. O Pico ficou maneiro. O Pico mudou muito perto dos outros, né? Deixa eu ver o boyfriend. Ficou meio igual, assim. Meio padrão. O Pico eu achei mais da hora. Qual você achou mais da hora? O Pico. É, né? Não, mas legal. O Senpai só mudou que ele também mudou pixelado. É, não dá pixelado. E o outro só mudou porque ele tá pixelado. É, então o ganhador foi o Pico. É, o Pico. Uou, yeah. Só queria um copo de suco. Próxima. O que é isso? Que isso? Bom dia, eu vou querer um copo de suco de laranja com muito açúcar. Vai ficar mais gorda do que já tá. Nossa. Como assim? Olô. Deve para os haters. Montagens pedrações. Todos de boca aberta. Vamos ver. O que que tá acontecendo? Hã? Um boy's boyfriend? Não entendi também. Ué? Tô todos apaixonados pelo boyfriend? Eu não tô entendendo. Eu não entendi, tinha um boy's boyfriend voando assim. Ah, ele foi pro lobby. Acho que é isso, não? Ah, deve ser isso. Sei lá. É só isso. Não entendi. Se você entendeu, por favor, explica nos comentários. É, por favor. Vovô, o chefão. Agora sim, o melhor vídeo da internet de Fardy Night Funk, galera. O vovô, o chefão. Olha isso. Não tem melhor. Ele está sem a dentadura dele. Já caiu. Pode ver que ele está sem dentadura mesmo. Ai, velho. Cada uma, velho. Cada uma que aparece. Ele está sem dentadura dele. Sem dentinho nenhum. Bonitinho, vovô. Bonitinho. Deixe o seu like que ajuda muito o canal. E se inscreve pra gente chegar logo a 1 milhão de inscritos. Se inscreva no canal Filha Também Joga. Que ela quer bater 300 mil inscritos lá. Pra pintar o cabelo de rosa. E no Pai Também Joga 2.0, tá bom, galera? Faça a maratona Pai Também. Vloga em 3, 2, 1. Bigodinho, bigodinho. Beijo na tela. Tchau. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Vai, quem, que geral. Compartilhe com os amigos e deixe seu likezinho.